Sem dúvidas, a direção de fotografia é uma das áreas que mais interessa a todos que estão assistindo. Então, tive que fazer um vídeo sobre. O nome pode ser auto-explicativo, diretor de fotografia, mas não é tão simples assim. A direção de fotografia é a área que controla todo o processo de construção das imagens de um filme. Construindo toda a linguagem e atmosfera imaginada no roteiro. Através da iluminação, filtros, lentes, movimentos de câmera, enquadramentos e outros diferentes fatores. Porém, como sempre digo, um filme não é construído sozinho. Apenas dentro do departamento de fotografia, normalmente existem alguns setores. O diretor de fotografia, o operador de câmera, que é o responsável por operar a câmera. E muitas vezes é o próprio diretor de fotografia. O primeiro assistente de câmera, ou foquista, é o responsável encarregado de checar os equipamentos, além de estar sempre no set e ajudar nas gravações. Ajustando o foco, por exemplo. O segundo assistente de câmera dá todo o suporte necessário para o primeiro assistente. E muitas vezes é o responsável pela batida da claquete. Todos eles são responsáveis pela fotografia do filme. E é de extrema importância que todos trabalhem juntos e saibam se ajudar para a obra ter uma excelente fotografia. Mas o que é uma excelente fotografia? Quando se fala que tal filme tem uma excelente fotografia, normalmente a pessoa se refere à beleza das imagens. Mas uma excelente fotografia não é apenas isso. Como nessa cena de Lady Vingança. Esse plano não é apenas bonito. Ele quer dizer muito sobre a personagem. Como ela é sozinha. Como ela é diferente das pessoas que estavam andando ao seu redor. Como o seu mundo é sem cor. Sem felicidades. Isso é uma excelente fotografia. Roger Dickens é o meu diretor de fotografia favorito. E talvez você já tenha visto alguma obra que ele trabalhou. Como Blade Runner 2049, 007, Skyfall, Sicário e muitas outras. Porém, onde os fracos não tem vez, para mim é sem dúvidas uma de suas obras primas. Javier Bardem interpreta Anton. Um assassino psicopata enviado para matar e recuperar um dinheiro roubado. E é incrível a forma que Roger Dickens, junto com os irmãos Coen, diretores do longa, sempre o colocam como superior. Utilizando contraplongês, por exemplo. Um enquadramento muito utilizado por Tarantino em seus filmes. O trabalho do diretor de fotografia inicia na pré-produção. E sua função é transformar as palavras do roteiro em imagens. O processo começa com um roteiro técnico. Esse roteiro contém os enquadramentos e movimentos de câmera. E serve justamente para ele ter uma base do que fazer no dia da gravação. Alguns diretores também gostam de criar um shooting board. Um roteiro técnico, porém, desenhado com os enquadramentos e o posicionamento correto dos personagens. Como esse, de uma cena de psicose. Um roteiro técnico, porém, desenhado com os enquadramentos e o posicionamento correto dos personagens. Um roteiro técnico, porém, desenhado com os enquadramentos e o posicionamento correto dos personagens. Um roteiro técnico, porém, desenhado com os enquadramentos e o posicionamento correto dos personagens. O outro, o diretor de fotografia, precisa estar sempre em contato direto com a equipe inteira. Pois não adianta ele ter ideias geniais e a equipe artística não ajudar ou conseguir reproduzir. E, principalmente, a sua relação com o diretor do longa precisa ser excelente. Acredito que tudo começa com a humildade. Caso você queira trabalhar com o cinema, aprenda a ser humilde, estude, seja criativo e se esforce ao máximo. Assim, irá alcançar todos os seus objetivos. Onde você coloca a audiência, de alguma forma, é mais importante com o que o frame parece. Não sei, eu não posso descrever. Não sei, eu não posso descrever. Não sei, eu não posso descrever.